Olá, bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial, pois está completando 10 anos do gol no Fábio de Costas, que por sinal, um gol antológico que aconteceu há 10 anos atrás, na final do Campeonato Mineiro. Um gol que ficará marcado e eternizado no coração de todos os atleticanos.